Campeão! 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 Foi o melhor! Fala o nome da turma aqui pela câmera. É a harmonia, porra! A harmonia deixou, mano! É de manhã, chão, porra! Bate-bola estampado de flor todo ano é passada aí. É tudo aplicado agora. É a harmonia. Qual o lançamento do bate-bola aí? O que tem de lançamento aí? Fala aí. Olha aí, né? Lançamento aí, ó. Lançamento. O melhor leque aí, ó, de todos os sangros aí, ó. Melhor leque aí, ó. Vamos ver. Alan perdeu, Alan! Perdeu! 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 Perdeu, cara! Perdeu de novo! Parce, hein? Eu desparço aí, eu desparço. Perdeu! Perdeu de novo, Alan! Alã, perdeu de novo Alã. Alã, bate bola estampadinho, já era, perdeu de novo. Alã, bate bola estampadinho, já era, perdeu de novo. Alã, bate bola estampadinho, já era, perdeu de novo Alã. Alã, bate bola estampadinho, já era, perdeu de novo Alã. Alã, bate bola estampadinho, já era, perdeu de重idado. Campeão, campeão! Olha quem tá pegando o Lory pra ganhar o concurso! Vamos ver a outra semana! Dignidade passando pedaço! Até onde é, pastor? Rebeliante que tem salvado! Fala aí! Rebeliante que tem salvado! Valeu, valeu! Rebelião de Vicente aí! Rebelião de Vicente aí! Fazendo maior rebelião! Rebelião de Vicente aí! A união formou dentro da comunidade! Rebelião de Vicente aí! A união formou dentro da comunidade Rebelião e novidade 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 Filma, filma, filma Esse não, a verão, a verão Não tem gol, pô, é o disfarce, caralho Eu vou falar pra você, o Danado tá fechado conosco, parceiro No manhã é só a resposta, cumpadre Calma aí, calma aí, calma aí Aqui, é o disfarce, mané, é o disfarce É o disfarce, é o disfarce, pô É o disfarce Todo ano é o mais bonito, todo ano Segundo ano já é o mais bonito, segundo ano O Danado é o viado, cara, o Danado é o viado Nunca vai botar uma boneca dessa Vai botar uma boneca dessa nu, pô Aí Sou eu, Mangui, pô Ih, caralho E aí, fazer a inscrição lá, maluco Vai fechar a inscrição Vamos ganhar essa porra aí Deixa eu ver aquela galera lá E aí, galera, você tá onde é? Guapimirim Curtição? Com opção de Guapi Fala pertinho aqui, ó Com opção de Guapi, o mais bonito do Rio É opção de Guapi, aí São Fatinhas Cadê a simpatia, porra? É opção de 2012, caralho Tira o order aqui em Cineland Aê, cadê a simpatia gravei, otário? Cadê a lança, porra? Já Não tem simpatia, não tem curtição, não tem ninguém É opção Vai levar o canelo? Mais bonito, vamos levar tudo que der Tudo, tudo, tudo É opção É opção É opção Filma aqui atrás Filma aqui atrás Filma aqui atrás É o tio Patinha? É o mais bonito 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 É o mais do dinheiro É o mais do dinheiro É o dinheiro Vocês tão com dinheiro? O tio é rico, porra Vou passar no meio da galera Pra ver, porque tem muita gente É a mais bonita de Guapimirim Então, porra Cadê? A porra da simpatia Cadê, caralho? Fala abecedário aqui nessa porra Fala aqui, caralho É, cara Lá, tá que nem Guapim não, cara Quero ver vocês esculacharem aqui, cara Vocês são fracos, porra Vocês são fracos É o mais bonito do Rio É o mais bonito do Rio É o mais bonito Não tem pra ninguém, não É o mais bonito Porra Eu tô doando, ó Olha aqui, meu sobrinho Olha essa porra aqui É o mais bonito do que é rei Tem que respeitar Respeitar A opção de uma pia É isso aí eu conheço É isso aí eu conheço Valeu, gente Valeu aí Fala o nome da turma aí, sangue bom É com o casco É com o casco É com o casco É com o casco Agora vai comigo, ó Olha aí, ó Posição Posição da hora, Neguinho? Posição da hora, neguinho? Fala aí Posição de Guapi Posição de Guapi Aí, ó Aí Guapi tá toda hora E aí, vai perder pra essa aí? Vai perder? Vai perder? Aê, 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 sete gols aí. Tá derrubando, tá derrubando. É o golpe. Os caras não deixaram você aparecer, não. Valeu, menor, gasta aí. Manda um recado aí, menor. Curte só de Guapi, pô. Nós estamos de Guapi, cara. E aí, ali, ali. Fica mais bonito. Tem que respeitar o caralho. Porra, é bola e bandeira. É faca na caveira, cara. Não vai acabar com tudo, porra. Não vai matar geral, caralho. Porra, ó. Não vai sobrar ninguém. É o bonde de Guapi, porra. Vinhão, pra balar. Pode filmar, pode filmar aí, ó. Pode filmar. Pode filmar, pô. É opção, cara. É opção, porra. É o bonde de supassar e levou, cara. É opção. É o bonde de supassar e levou, cara. Isso daí, ó. Dois anos, porra. Isso daí não ganhou porra nenhuma. Só ganha com isso. Ganharam porra nenhuma. Não ganharam nada. Sai aqui. Sai aqui, monta. Ganharam porra nenhuma. Sai aqui, não ganharam. Bande bom o pé. Bande bom o pé. Bande bom o pé. Cadê está fazendo um negócio, caralho? Bande bom o pé. Bande bom o pé. Bande bom o pé. E aí, porra! Caralho! Bota de caralho! É pra terra! Bota a mão em mim, não! Vai calhar, vai calhar! Bota a mão em mim, não! Bota a mão em mim, não! Vem ligado! Vem ligado, vem fechar a terra! É, ô, ô! U-MNDC, U-U-MNDC, U-MNDC Comandor Camará Fala a perda da câmera Fala a perda da câmera E MDC, licenador, camarada, vão zoar aí nessa porra aí, mano. MDC, 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 MDC. Campeão, mané, vamos ser, mané. Aí, ó, vai. Que parada que tá desenhando aí, mano? Aí, ó, buxando aí, ó. E aí, ó. Campeão do boqueiro, campeão do boqueiro. Campeão do boqueiro, mané. Campeão do boqueiro, porra. Campeão do boqueiro ontem, porra. Aí, ó. Campeão do boqueiro, campeão do boqueiro, porra. Campeão do boqueiro, campeão da cidade hoje. O boneco aí. O boneco acende, o boneco acende. Ó, o Bolsonaro, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Fala a pena, hein. Acende pra dentro. Vai chumando, não. Não bateu pra ninguém, não, mané. Vai ter, não. Sim, o Bolsonaro. Vai ter, não. Vai ter, não. Vai ter, não. O homem pensou que o planeta era somente ser No futuro ele prometeu, dominar a natureza E o frio mal foi meu, alerta do mundo atual E mais esse erro de real, o mal nos dominava E tudo mais, ele foi formado, para que o povo vai cantar E quem tem que ir no lugar Cor vacation Corases Cor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL